Jogar bola, sabe que tá tentando o cara de trovar, tentando bater, tá fora, conversa com o ar, conversa com o galerinha, prima tudo direitinho, isso é de sua importância, a gente tem que jogar bola no pé, trocando bola de pé em pé, se ele não jogar bola, a gente tem que ter quantos jogadores ganhar? Três jogadores fora pra receber bola, pra trocar bola de pé em pé, o lançamento, gente, é o último quarto do campo. No último quarto do campo eu tenho o Manguinha, o Manguinha é esse jogador, é esse jogador, a gente já conhece ele. Quantos jogadores que jogam com o Manguinha? É esse o jogador, o Manguinha tá ali, o Manguinha tá ali, tá lá o Manguinha assim, ó, no chão, ele vai ver no gol, ninguém para ele, porque ele é rápido, ele é mais. A gente sabe disso, tem uma referência lá dentro, tem um titônio, tem um carinha que tu joga lá pra mim, a gente sabe como usar as referências com a gente, que é importante, tem um careca que é mais abridor, tá com a esquerda, bate com a direita, né, isso que é importante, tem aí o Caio voltando, o Marcos voltando, o João voltando com nós aí hoje, e tem que passar um prazer, não vai até lá batalhando, estando, ralando, é, outros que vão trabalhando, não podem estar presente com o andar, a gente, eu já falei, eu chego até aqui, a gente, é levar com o Ritinho na veranda do Rico, a galera vai lá na veranda do Rico correr, 20 minutos, 25 minutos, você é uma atenção física, que na hora que chega aqui, você não tá faltando, não é, você não tá cansado, a gente não precisa entender as coisas, as coisas é a atenção. Ô gente, atenção só pra juizada, vocês sabem que não é os profissionais do mundo, eles erram, então vão errar, vão ajudar, vão atrapalhar, então não adianta gritar, brigar, xingar, principalmente, não adianta destipular, deu a falta, para na bola, não deixa bater rápido, já tomamos um gol de bobeira assim, no nosso campeonato, tem que ter atenção o tempo todo, não devolve a bola pros caras, joga a bola na frente pros caras no ataque correr, não adianta que jogando bola pra lateral, chutando lá, tirou a bola, uh, lateral, chutando a bola de graça pros caras, quer dar um uh, joga a bola lá na frente no ataque, uh, vão vibrar, não vou procurar você devolver a bola pros caras de graça, vou procurar você colocar a bola lá na frente, pegar a bola, dominar no peito, fazer um gol, aí sim, vou vibrar, seriedade, deixa pra dar caneta boné, não ativer 5, 6 a 0, vão jogar a bola, fechou? Vamos lá, todo mundo comigo? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha lá do vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e o panalho de criadinho da iô, senhor, redoai as nossas ofensas, assim como nós, redoai os que eles tenham ofendido, não deixem eles queiram tentação, alebra-lhes do mau, amém, ave maria, cheia de graça, senhor e convosco, bendito as vozes entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso rei, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores, agora é a hora de nossa morte, amém. Fala, guia do YouTube! Meios do Zonário e hoje campeonato pra você de sábado pro time do Benfica, mesmo time que tava disputando aí o regional de Juiz de Fora. Acabou que eu não continuei no time, tive um pequeno lesão, e tive que ser recordado aí da equipe. Mas agora nós estamos aqui no campeonato do Laboas A Laje, de sábado, e vamos enfrentar hoje a equipe do Todos Juntos. Fechou? Vai pra titular agora, tô um pouco cansado, joguei de manhã, Não quero forçar muito, porque amanhã tem dois jogos de campeonato e eu quero também participar amanhã. A gente vai fazer o possível para levar essa vitória para casa. Bom, galera, hoje no vídeo, capaça pronto e vamos para o jogo, que hoje é campeonato. 1x0, saiu do Veno aqui, já deu o lançamento, Manguinha dominou, já deu o par, já vamos na cara do gol, 1x0. E aí, você está procurando um site confiável para comprar suas camisas de time, então você precisa conhecer a J.Jars. Nela, você encontra uma enorme variedade de camisas de time, desde os clubes mais famosos até as seleções de todo o mundo. Tudo de altíssima qualidade e com preços imbatíveis. Entrando no site, você vai se deparar com uma interface super fácil de se navegar, seguro e oferece diversas opções de pagamento. Você pode escolher a sua camisa favorita e finalizar a compra em poucos cliques. Além disso, a J.Jars tem um atendimento ao cliente excepcional. Se você tiver qualquer dúvida ou problema, a equipe estará apta para te ajudar. Então, não perca mais tempo, entre agora mesmo na J.Jars e garanta sua camisa do seu time favorito. Ah, e é claro, usando o cupom M32, você vai ter descontos exclusivos. Caralho, cuzão! Pô, que jogo bobo, mano. Acabou que o cara chegou na frente, porque não tem um totózinho. Acabou tirando a bola do meu x. Um pouquinho mais rápido, chegava mais do cara, mas os museus doendo assim para correr é difícil. Não pode deixar sobrar assim não, o cara sozinho. O cara não toca também, eu tirava ela forte. Mas um totózinho que ele deu antes de mim, matou a jogada. Infelizmente, está 1x1. Falha da zaga aqui, falha minha também. Eu errei, acabei errando o chute, mas o atacante ainda encostou nela e acabou tirando do meu chute. Infelizmente, tomamos esse gol bobo aí. Mas vamos lá, vamos no segundo tempo. Você que sair, não estou aguentando muito, me cansado. Trainei de manhã, dei aula. Amanhã tem dois jogos aí, tem outro goleiro ali. Vamos brincar, vamos jogar. Eu vou sair no intervalo já para ele poder aquecer. Eu vou sair, infelizmente tomamos esse gol aí. É uma falha porque eu acabo chegando muito tarde na bola, dá para chegar mais rápido. Mas acabou perdendo a passada ali. Quando ele encostou na bola, tirou realmente onde eu estava já chutando. Eu estava imaginando já chutar. Mas vamos lá, vamos para o segundo tempo e vamos ver se vai dar tudo certo. Que campeonato tem que ganhar. Que campeonato tem que ganhar. Que campeonato tem que ganhar. 2x1, vitória nossa.